A CNN teve acesso ao boletim de ocorrência registrado pela companheira do deputado federal, Carlos Alberto da Cunha. O delegado da Cunha, como ele é conhecido, é acusado de agredir a mulher com quem vive em Santos, no litoral de São Paulo. Matheus Meirelles tem detalhes pra gente. O deputado federal Carlos Alberto da Cunha, do Progressistas de São Paulo, foi acusado de agredir e xingar a nutricionista Bettina Gruchek. Que é companheira dele há três anos, com quem ele vive na cidade de Santos, no litoral paulista. A CNN Brasil teve acesso ao boletim de ocorrência registrado por ela no último dia 15. O parlamentar é acusado de agressão, injúria, também lesão corporal, ameaça e violência doméstica. De acordo com o boletim de ocorrência, após consumir bebidas alcoólicas, o delegado da Cunha, como é conhecido, começou a discutir com Bettina. Em determinado momento, ele teria xingado e dito a ela que ela não serve para nada. A nutricionista relatou que o deputado, em determinado momento, começou a agredi-la, batendo com a cabeça dela na parede e também desferindo diversos outros xingamentos. Em determinado momento, enquanto ele segurava ela pelo pescoço, a nutricionista diz que desmaiou. Quando acordou, ela alega ter arremessado um secador de cabelos na direção do parlamentar, que teria voltado a agredi-la, levando a cabeça dela à parede e a ameaçando de morte. Da Cunha ainda teria quebrado o óculos e sujado as roupas dela com cloro, isso de acordo com o depoimento da nutricionista. Bettina foi procurada pela CNN Brasil, mas até o momento não retornou essa procura. Já o deputado, o delegado da Cunha, negou as acusações e disse que a discussão ocorreu em meio às comemorações do aniversário dele, sem que tenha ocorrido qualquer situação de violência física. O caso segue a investigação. De São Paulo, Matheus Meirelles.